Ai meu rapaz, espero que saiba o que você está fazendo. Espero que não se arrependa de ter deixado ela ir embora, mesmo ela insistindo tanto em ficar. Espero que você não acorde um dia com saudades dela, à procura, e acredite finalmente que ela ainda estará lá. Porque no fundo, você sabe que ela sempre foi boa demais pra você. E mesmo assim, você nunca soube valorizá-la, você acha mesmo que ela não vai encontrar logo logo alguém que saiba enxergar nela tudo o que você não quis ver? Ai meu rapaz, espero que você não esteja se enganando a esse ponto, porque nem todos os homens são tão meninos a ponto de não querer ter ao seu lado uma mulher com coração. Mas calma lá, você não precisa disso né, não precisa de carinho, de atenção, nunca foi do tipo que precisou de alguém para estar sempre contigo, encendendo a mão. O que você precisa de quantidade é divulgar a idade. Você tirou a sorte grande em ter encontrado alguém que gostasse tanto de você, que se entregasse tanto a você. Ela conseguiu enxergar até mesmo nos seus efeitos as melhores qualidades que alguém pode ter. Quando você estava mal, ela era paciente, não estava te compreendendo. Quando você não lhe dava atenção, ela sempre deu o espaço que você precisava ter. Quando ela achava que deveria demonstrar o seu carinho, ela sempre teve uma forma de te surpreender. Mas ah rapaz, a rada era ela, a gente amava tanto, e se dedicar tanto a você. Até porque, para você a vida é muito curta para ver ótimas histórias com uma pessoa só, quando você pode ver meias boas histórias com várias outras, não é mesmo?